Sejam bem-vindos meus irmãos, sejam bem-vindas minhas irmãs, boa noite! Mais uma vez estamos aqui para fazer a prece do anoitecer, esse início de noite, nessa terça-feira, dia 22 de outubro, dessa feira maravilhosa, né gente? Dessa feira linda que o Pai Celestial proporcionou para nós. Então agora vamos agradecer por esse dia que se passou, essa noite que se inicia. E antes de começarmos a nossa prece, eu quero convidar você a fazer parte do grupo, no WhatsApp, o Grupo Vozes da Luz. Dia 31 de outubro, abre a nova agenda para o Amigos de Luz. Se você quiser conversar 50 minutos comigo, serão três encontros onde a gente pode conversar um pouquinho, rir um pouco. Porque às vezes é bom conversar com alguém que está longe, alguém que não conhece a nossa vida, não conhece os nossos problemas. Alguém que a gente pode falar o que quiser, que a pessoa está lá do outro lado. Então eu estou aqui para a gente poder conversar, tá bom? Então se você quiser conversar um pouquinho comigo, a agenda vai estar aberta agora dia 31 de outubro para o Amigos de Luz. Eu estou adorando, estou amando conhecer pessoas novas. É cada irmão maravilhoso, cada irmã maravilhosa, sorriso radiante, energia para cima. Às vezes eu acho que eles vão vir com problemas e com a solução para mim. De tanta energia boa que eles passam, que eles emanam. E cada encontro é uma surpresa diferente, uma novidade diferente. E está sendo muito bom para a gente aqui, para mim, para a nossa equipe, para todo mundo aqui, que isso ajuda a gente a fazer melhor. Então se você quiser fazer parte disso, então entre no grupo Voz da Luz, no WhatsApp. O link está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Agora eu peço a você que nesse instante, feche seus olhos. Vamos agora nos conectar com o Pai. Peço que você respire profundamente, acolhendo a paz e a serenidade que nos cercam. E ao expirar, liberamos todas as preocupações e tensões acumuladas. Que as angústias fiquem para trás e que as nossas almas sejam preenchidas por uma sensação de leveza, de tranquilidade, prontos para o descanso nessa noite que se inicia. Oremos. Amado Pai Celestial Em profunda gratidão, elevamos nossos corações a Ti, Pai. Agradecemos por este dia que nos concedeste e por cada experiência, por cada desafio e por cada aprendizado que nos moldam e também nos fortalecem. À medida que a noite se aproxima, rogamos por Tua proteção e por um descanso renovador para as nossas almas. Pedindo que o Teu amor, Pai, nos envolva, trazendo paz, tranquilidade e serenidade aos nossos corações. Neste momento sagrado, invocamos a presença de nossos amigos espirituais. Esses amigos que nos acompanham insensavelmente em nossa caminhada de amor e luz. Que o nosso mentor José Grosso, as equipes do Dr. Bezerra de Menezes e também do Dr. Frites, a nossa irmã Sheila e a nossa querida irmã Maria Conga. E, sobretudo, o nosso mestre amado e irmão maior, Jesus Cristo. Pedimos que nos envolvam com a Tua luz protetora e a sua energia restauradora. Que a luz, a presença divina seja sentida em cada coração neste momento, nos preparando para a renovação espiritual que tanto buscamos nesta noite. Pedimos também neste momento que fluidifique a água que está aqui diante de nós, impregnando-as com remédios espirituais necessários para a nossa cura e para o nosso equilíbrio. Que ao bebermos desta água, sintamos a restauração física, emocional e espiritual como bálsamo que acalma nossas dores e fortalece nossos corpos e nossas almas. Que a Tua luz, Pai, flua por meio destas águas, trazendo harmonia e inovação a cada um de nós. Unimos nossos corações em uma poderosa corrente de luz, nos conectando a todos os irmãos que neste momento também fazem a prece e buscam consolo. Que nossas vibrações de amor, de compaixão e cura alcancem todos os lugares de sofrimento. Nos hospitais, nas clínicas, nos asilos, nos orfanatos e prisões, levando a Tua paz e a Tua luz àqueles que mais precisam. Que os que ainda estão presos ao vício das ilusões da matéria, encontrem a libertação e o caminho do renascimento espiritual. Guiados por Teu amor e por Tua misericórdia. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, pedimos neste momento que derrame sobre nossos corações as Tuas bênçãos de amor, de acolhimento e de conforto. Que a Tua presença seja uma luz a iluminar nossos caminhos nessa noite, trazendo esperança e força para superarmos os desafios da vida. Que com o auxílio da falange espiritual do Dr. Bezerra de Menezes e dos nossos irmãos benfeitores, nossos corpos e espíritos sejam restaurados e curados. Neste instante de profunda conexão, vibramos por todos aqueles que já retornaram à pátria espiritual. Que eles recebam o nosso amor e sintam que os laços que nos unem são eternos. Que onde quer que estejam, encontre paz, alegria e evolução em sua caminhada espiritual, envoltos na luz do perdão e da harmonia. Sentimos agora as irmãs Sheila e irmã Maria Conga, derramando sobre nós pétalas perfumadas de rosas, simbolizando a paz, o ânimo e o conforto que tanto buscamos. Que esse perfume divino, impregne nossos lares e nossos corações, trazendo leveza e serenidade para o descanso que se aproxima. Por fim, Pai, rogamos pelas águas que oferecemos em prece. Que os amigos espirituais as abençoem e carreguem com energias curativas, para que ao consumi-las, sejamos revitalizados e equilibrados em todos os aspectos. Que a cura e a proteção se façam presente em nossas vidas e que possamos continuar caminhando com fé, unido por este canal de luz e de amor. Agradecemos, Senhor, por este momento de conexão, por todas as bênçãos recebidas e pela certeza de que Tua presença é constante em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu peço que você abra seus olhos bem devagar. Sinta essa energia gostosa, tomando conta de todo o teu ser. Sinta a energia de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. Energia de cura, de paz, de bênçãos e de prosperidade, tomando conta de todo o teu ser. Agradeço de coração a todos vocês que ficaram comigo até o final dessa prece. Que Deus os abençoe abundantemente e que a paz divina seja sempre presente em seus lares, em suas vidas. Peço agora que juntos possamos interceder pelos nomes que apareceram na música a seguir, enviando nossas vibrações de amor, de cura e também de luz. E não esqueça de acessar o link que está aqui na descrição do vídeo para fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Fiquem todos na paz do nosso amado Mestre Jesus, que a luz, a paz, a cura e a prosperidade façam parte de nossas vidas hoje e sempre. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima prece. Um ótimo final de terça-feira para você. Tchau, tchau! No caminho da vida, o amor é a luz Guiando nossos passos como ensinou Jesus A prática da caridade, o gesto de união Que eleva nossas almas, nos dá redenção Amar ao próximo como a ti mesmo É a essência da vida O ensinamento eterno Em cada ato de bondade encontramos a paz Na ajuda ao necessitado a luz se faz Amar ao próximo como a ti mesmo É a essência da vida O ensinamento eterno Em cada ato de bondade encontramos a paz Na ajuda ao necessitado a luz se faz Amor e caridade a luz que nos guia Transformando nossas vidas dia após dia Na evolução espiritual encontramos a razão De amar e ajudar com o coração A caridade é o caminho para a evolução Transformando o mundo com cada ação No olhar compassivo, no abraço amigo Plantamos as sementes de um novo abrigo Com o coração aberto semeamos a paz Amor e caridade nos guiam mais Em cada gesto simples a grandeza do ser Na prática do bem começamos a crescer Amor e caridade a luz que nos guia Transformando nossas vidas dia após dia Na evolução espiritual encontramos a razão Com o coração Com o coração Com o coração Com o coração Quando a noite cai, encontro a esperança que a fé me traz Em cada desafio uma luz a brilhar Guiando meus passos, ensinando a amar Quando o mundo desaba e sinto a solidão A fé me fortalece e me dá a direção Em meio ao sofrimento a paz posso ver Nas mãos do Criador encontro o meu ser Esperança e fé nos momentos de dor A luz que encontramos no mais puro amor Em cada sofrimento a paz posso ver Nas mãos do Criador encontro o meu ser Esperança e fé nos momentos de dor A luz que encontramos no mais puro amor Em cada sofrimento a força crescer Com esperança e fé podemos vencer A cada lágrima caída uma lição aprender Com esperança no peito sei que vou vencer Nos braços da fé a força a me amparar Em cada novo dia a vida a renovar Com o coração aberto sigo a confiar Que a luz do amor sempre vai brilhar Mesmo nas tempestades a esperança não se vai Com fé no futuro o sol sempre raiará Oh-oh-oh-oh-oh Legenda Adriana Zanotto